Boa noite, boa noite a todas as pessoas. Estes presentes, sejam bem-vindas. É com grande alegria que nós, no Instituto Federal Catarinense, IFC, damos início hoje a este curso de formação continuada para professores de EJA. Meu nome é Rosi Clare, sou professora do Instituto Federal Catarinense, Campus Araquari, e sou coordenadora, estou na coordenação deste curso. Quero cumprimentar o professor Guilherme, do IFSU, Instituto Federal de Educação, Ciência, Tecnologia, SU, Rio Grandense, dizer que é uma honra para nós, do IFC, tê-lo aqui nesta noite para abrilhantar as nossas reflexões sobre esta modalidade de ensino e educação de jovens e adultos. Cumprimentar e agradecer a presença da pró-reitora de ensino do IFC, professora Liane Risotto, muito obrigada. Cumprimentar o diretor de cursos técnicos, qualificação profissional e educação de jovens e adultos, do IFC, Juliano Vilmar dos Santos. Cumprimentar a todos os professores do curso que estão presentes aqui, muito obrigada. E de maneira bem especial, cumprimentar a todos vocês, cursistas, professores e estudantes que estão conosco nesta noite para essa reflexão inicial sobre a educação de jovens e adultos. Muito obrigada pela presença. O IFC sente-se honrado em tê-los aqui. Muito obrigada. Neste momento, convido a pró-reitora de ensino, professora Liane Risotto, para fazer uso da palavra. Então, obrigada, Rosicler. Eu me chamo Liane, estou na função de pró-reitora do ensino do Instituto Federal Catarinense. Agradeço muito o convite feito para prestigiar a abertura dessa formação, que tem como título a EJA e seus sujeitos, desafios para uma educação edificante. Também quero cumprimentar o professor Juliano, coordenador, diretor de cursos técnicos, qualificação profissional e educação de jovens e adultos. Cumprimentar a prof. Rosicler, que é a coordenadora desta formação. E tem especialmente o Guilherme, que vai nos brindar, digamos assim, essa noite com seus conhecimentos e a todos os cursistas. O Juliano estava me falando que nós temos cursistas aqui de todo o país. Nós temos cursistas da Rondônia, do Recife, do Espírito Santo. É uma honra para o Instituto Federal Catarinense recebê-los a todos. Eu estava pensando, antes de iniciar essa sessão, essa nossa formação, os primeiros contatos que eu, enquanto professora, tive com a EJA, Guilherme. Depois você deve abordar algumas questões, e muitos de vocês já devem ter estudado sobre, enfim, que é um tema muito caro para a educação no Brasil, como tantos outros. Eu me aproximei da EJA lá no início dos anos 2000, quando fui diretora de uma escola em que tinha a educação de jovens e adultos. E, na época, nós tínhamos mais alunos na EJA, no turno, do que nos cursos normais, nos cursos regulares, digo. A EJA, então, era mantida pelo poder público municipal, e nós formávamos ciclos, né? Um ciclo de ensino fundamental 2, ele durava, em média, dois anos. E nós formávamos, em média, por semestre, 300, 400 alunos, considerando que a empresa da qual nós tínhamos mais alunos e que incentivavam aos estudos era a Sadia, né? Que acho que Brasil afora todos conhecem, né? Que ela nasceu na cidade de Concorde, no oeste de Santa Catarina. Então, quando a gente discutia a EJA, naquele tempo de formar tantos trabalhadores, né? No ensino fundamental, que muitos encaminharam para o ensino médio, depois para as graduações, nós nos perguntávamos até quando iríamos formar tantos alunos na EJA, né? E com o passar dos anos, aquela demanda, ela foi sendo, foi baixando o número de matriculados. Mas uma novidade foi surgindo, que foram os jovens entrando na EJA cada vez mais cedo, né? A modalidade que nós tínhamos na época. E essa relação da educação de jovens e adultos com o mundo do trabalho, ela é uma relação que não se pode, em nenhum momento, secundarizá-la, muito pelo contrário. É uma relação super necessária. Por outro lado, como eu falei inicialmente, a educação no Brasil, justamente para aqueles que não tiveram acesso na idade própria, nós temos uma dívida histórica com esses públicos, né? Com a EJA, com as questões raciais, de cota, de gênero, enfim, com todas as minorias. E no caso especial da EJA, né? São milhares de anos, posso exagerar um pouco, né? Tem até um artigo que fala quantos anos a gente deveria trabalhar, enfim, quantos anos o Estado deve para a educação no Brasil. E a conta, ela é muito grande, né? A conta, ela é muito extensa, considerando essa dívida. Enfim, e depois de um tempo, o que a gente observou também nesse vai e vem, que eu acompanhei durante muito tempo e mais de perto, né? Na educação municipal, é também alguns projetos relacionados à educação de idosos, né? Então, a gente teve uma EJA tradicional, aí a juventude entrando na educação de jovens e adultos, e também um certo momento em que alguns idosos, enfim, existem até pesquisas relacionadas a isso, procuraram na educação de jovens e adultos, né? Há algumas pessoas aposentadas, mas por que precisa estudar? E as respostas são as mais variadas possíveis, né? Enfim, qualidade de vida, acesso, emancipação. E, então, eu acho que, por mais que nós pensemos que a educação, ela é a condição para emancipação humana, emancipação humana e política, né? Professor Guilherme, se a gente for pensar o termo de emancipação, para emancipação humana, a gente deve passar, primeiro, pela emancipação política. E a educação nos dá essa condição. É por isso que, mesmo aqueles que não tiveram acesso à idade própria, mesmo aqueles que ainda há grupos e pessoas que entendem que não precisam da escola, tal qual, por exemplo, a educação especial, tal qual minorias, né? A gente, sim, enquanto educação pública, gestores responsáveis pela promoção do direito à educação, não devemos baixar a guarda, né? E nas oportunidades de projetos e processos, é necessário que nós encaixemos nesses fazeres, né? Nessas responsabilidades, a fim de cumprirmos o nosso papel social e, de certa forma, pagarmos essa dívida histórica, né? Então, eu desejo a todos um excelente curso, né? Hoje, com abertura com o professor Guilherme, colocando o Instituto Federal Catarinense à disposição, e queiramos nós que conseguimos, de fato, com o tempo, efetivar políticas que não deixem ninguém para trás, né? Mas a gente viu, com a pandemia, né? Nós temos um, já uma outra dívida histórica, né? Em que, pese ter havido várias ações e possibilidades, mas a gente sabe que ali também foi outro momento em que há uma ruptura muito grande das condições de estudo. E isso afeta ainda mais a classe trabalhadora. E afetando a classe trabalhadora, vai afetar quem? Os que já vivem do trabalho, que se educam muitas vezes pelo trabalho, mas precisam da escola como uma outra forma ou como o acesso formal à educação, né? Então, já continuamos ainda mais agora, nesses últimos anos, derivados dessas consequências da pandemia e das relações que a pandemia estabeleceu com a vida e o mundo trabalha com mais dificuldades ainda. Eu acho que, por isso que temos uma tarefa cada vez mais complexa, né? Quanto mais progrida a humanidade, né? O Leão Tchever já dizia, mais cresce a tarefa da educação. E acho que é isso mesmo, né? As complexidades, elas vão aparecendo aí no decorrer das modificações do próprio capitalismo, das próprias relações de trabalho, enfim, da vida do ser humano, né? Para a sua condição de existência. De todo modo, agradeço, Rosiclera, não sei se eu poderia ter falado assim, né? Mas dizer que acho que é isso, é assim que a gente entende a educação, o professor e os cursistas que estão nos assistindo. Nessa perspectiva, né? De uma relação de totalidade, né? Numa relação maior do que simplesmente causa e efeito, né? Mas nessa relação dialética, que se constrói a educação e as nossas linhas mestras. Principalmente nos institutos federais. Tá bom? Um abraço, então, e fico à disposição. Obrigada, pessoal. Obrigada, professora Liane, pelas palavras, por estar conosco neste momento. Muito obrigada. A educação de jovens adultos, uma modalidade de ensino que muito nos desafia, nos ensina e nos faz refletir. Nesse curso serão proporcionados muitos momentos de reflexão sobre os sujeitos sociais que fazem parte da EJA. Assim, para discorrer sobre esse tema, quero apresentar a vocês o professor Guilherme e peço licença, professor Guilherme, para fazer uma apresentação breve do seu currículo, porque é um currículo recheado, né? De experiência, de formação. Então, para deixar um tempo maior para a sua palavra, eu vou falar de forma breve, fazer de forma breve a apresentação. Então, o professor Guilherme é professor do IFSU, coordenador do curso técnico em administração, modalidade EGPT, é da diretoria do Fórum da EJA do Rio Grande do Sul, de 2012 a 2014, atuou como responsável local pelo programa Ciência Sem Fronteira, foi membro do Núcleo de Integração Universidade e Escola por 12 anos, desenvolveu trabalhos na promoção da cultura brasileira, a trajetória profissional está enfatizada em currículos específicos para níveis de formação básica universitária e continuada de docentes. Tipos de educação, EJA, educação técnica, cultura e desenvolvimento regional. É integrante de áreas e integração de áreas de conhecimento. A produção de materiais didáticos, destaca o livro Ler e Escrever, compromisso de todas as áreas. Livro de referência nacional. coordenou a equipe técnica do ensino médio, coordena e coordenou a equipe técnica do ensino médio e educação técnica da Secretaria Municipal de Educação de Porto Alegre. De 2006 a 2011, atuou em Costa Rica para cooperação internacional na área de fomento ao desenvolvimento regional sustentável e para estreitar relações socioeconômicas. E nesse contexto, ministrou aulas de português e organizou atividades culturais sobre o Brasil. No IRSUL, participa dos grupos de trabalho responsáveis pelos processos de reformulação curricular do Departamento de Ensino, Técnico, EJA e Técnico Integrado. Em 2017, compôs a equipe coordenadora das comemorações dos 10 anos do PROEJA, EGPT atual, no Rio Grande do Sul, e da comissão editorial do livro nacional dos 10 anos do PROEJA, hoje EGPT no Brasil. Histórias que merecem ser contados, o livro, em 2018, participou da comissão de planejamento e execução do primeiro encontro de EGPT da Rede Nacional em Goiânia, no IF de Goiânia, e o segundo encontro estadual da EGPT, PROEJA, da Rede Federal, no Rio Grande do Sul. Então, um vasto currículo, professor, gostaria de dizer que é um prazer para nós do IFC ter conosco nesta noite para falar sobre o tema A EJA e seus sujeitos, desafios para uma educação edificante. Antes de passar a palavra ao professor Guilherme, eu gostaria de dizer que será colocado aqui no chat o link para a presença, então é importante que todos preencham para depois ser enviado o certificado, e também com relação às perguntas e colocações, podem ser enviadas via chat e no final dessa palestra serão respondidas. Professor Guilherme, então, seja bem-vindo, está contigo a palavra. Muito boa noite a todas as pessoas de muitos lugares, saúdo à professora Liane e Visoto, muito obrigado pela presença, enquanto pro-reitora de ensino e dessas potentes palavras que já poderia ser a aula inaugural, esse compromisso dos institutos federais com as dívidas sociais ao longo dos séculos, não importa se do Brasil colônia ou do Brasil independente, no entanto, a professora Liane muito bem pontuou sobre a questão de políticas reparatórias, e a EJA é uma modalidade exatamente nesse contexto e eu fico muito feliz que a gente possa ter essas palavras de uma pro-reitoria de ensino e que não está aqui, tentou entrar, mas caiu, o cumprimento igual ao professor Juliano, que já conheço de muitos anos, que foram sociais mundiais da educação, da representação do IFC na CONAI, enfim, no Fórum Popular de Educação, enquanto a gente vivia um regime que não permitia a reflexão e a liberdade para a educação em especial das modalidades das chamadas minorias, como é a EJA, e não menos importante a professora Rose Clare, que já tentou esse convite algumas vezes, também já de algum tempo a gente se conversa, se encontra e se fortalece na perspectiva de uma EJA que seja verdade dentro dos institutos federais e das escolas técnicas vinculadas. De igual modo, então, eu vi que tem gente do Acre, de São Paulo, de Santa Catarina, de vários campos do IFC, do CETISME, em Santa Maria, então, que a rede federal não é apenas os institutos federais, são os institutos federais como maioria, mas também tem as escolas vinculadas às universidades, então, o Colégio Técnico Industrial de Santa Maria está aí presente por uma colega que se manifestou, do Piauí, de Alagoas, enfim, é uma profusão de Brasil, da sua diversidade, que faz todo sentido um curso como esse, que propõe a reflexão sobre a EJA, a EJA enquanto direito, a EJA enquanto perspectiva de reestabelecer políticas públicas que durante os últimos quatro anos não foi possível, até o ano passado, com a extinção da CECADI, enquanto Secretaria Especial, entre outras coisas, para a educação de jovens e adultos. Nós voltamos a ter uma CECADI, isso é um mérito, e foi belíssimo a participação, então, nessa CONAI, agora, em janeiro de 2024, a presença da EJA e a lembrança ao MEC que a modalidade existe e necessita de política nacional em EJA. Então, a CECADI está aí para ouvir essas demandas e estabelecer esse diálogo com o movimento EJA Brasil. É muito edificante estar num momento como esse e a responsabilidade é grande no sentido de estar falando com muitos espaços, com muitos estados, com uma diversidade muito grande e que aí, na conversa prévia com a professora Rosi Clare, a gente fez alguns recortes necessários para atender ao curso. E eu agradeço, então, toda essa essa profusão de diversidade brasileira aqui presente. Eu vou começar, então, mostrando um roteiro de reflexão para vocês, e acho que esses cinco pontos são muito importantes para a gente pensar sujeitos da EJA e as demandas dos contextos que a gente vive nesse momento. A EJA enquanto modalidade, a EJA no sistema educacional brasileiro, a EJA e suas diretrizes curriculares, a EJA e a resolução número 1 de 2021, maio, 28 de maio, e o movimento EJA Brasil a destacar os fóruns de EJA Brasil e, no caso específico da Rede Federal, o coletivo nacional da EGPT. Seguindo aí, tentando, eu nem anotei agora a hora que eu comecei, mas acho que tem uns cinco minutos. Nós podemos, através desse roteiro de aula, de reflexão, de diálogo, buscar nos inserir nessa reflexão. Então, a primeira questão é a EJA enquanto modalidade é algo muito novo no país, apenas com a LDB e nós temos nesse momento, a gente passa a ter uma modalidade de educação de jovens e adultos, né? É uma nomenclatura, uma sigla, uma nomenclatura e uma sigla um pouco estranha aos nossos países vizinhos, aos nossos vizinhos, porque na América Latina de língua espanhola usa-se educação de adultos, já inserindo também a questão de adultos e pessoas maiores ou pessoas idosas, né? E no Brasil a gente tem esse descompasso no sentido das necessidades demandantes sociais por educação de jovens e adultos de muitos jovens, né? Daí a nossa nomenclatura ser um pouco mais abrangente do que a nomenclatura hispano-falante dos nossos vizinhos, né? No entanto, não quer dizer que a gente não estabelece diálogo e não pode estar em permanente troca com as políticas de EJA ou conhecer as não políticas de EJA nos países e nos contextos brasileiros também em diálogo com a América Latina. Então, isso é uma questão muito importante de que a modalidade ela se inaugura no Brasil oficialmente a partir da LDB que nós temos neste momento e que aí é diferente do que é o discurso das instituições privadas, principalmente muito mercadológicas, né? Eu moro numa região metropolitana em que a gente tem um trem suburbano, o trem Zurb, né? Da região metropolitana de Porto Alegre, em especial o Vale do Sinos, que liga Porto Alegre a Novo Hamburgo, mais ou menos 28 estações, e aí estar no trem Zurb, ou estar num ônibus em outras partes da região metropolitana significa se deparar com outdoors, com cartazes, faça supletivo, supletivo em três meses, aulas uma vez por semana, demais aulas EAD. do que nós estamos falando? Nós estamos falando desse grande equívoco, né? Que aí, como a professora Liane falou sobre a questão do capital e do interesse do capitalismo em mercantilizar tudo, inclusive educação, e é essa tensão que nós vivemos no Brasil nesse momento, né? De uma mercantilização muito forte da educação, a educação de jovens e adultos é óbvio que é um mercado também. Por quê? Porque na lógica do capital se tem demandas eu transformo em produto e esse produto ele é muito grande em torno de 70 milhões de pessoas são demandantes da EJA no país. No contexto do Rio Grande do Sul com aproximadamente 11 milhões de habitantes nós temos 4,9 milhões de pessoas demandantes da educação básica. acima dos 15 anos. Então, representa aproximadamente 30% da população do Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul, assim como Santa Catarina, né? Que são vendidos também e tem uma visão idílica de que seriam a Europa do Brasil, possuem índices que não são muito diferentes das demais áreas e regiões do país, né? temos no Estado do Paraná hoje uma EJA estadual mercantilizada, sucateada por uma visão justamente do mercado dentro da esfera pública e isso é muito sério, né? Então, o que nós vivemos hoje é um embate dessa modalidade que é uma conquista pela primeira vez na LDBM que nós temos atualmente que já tem alguns anos, mas frente à história do Brasil é muito pouco e uma concepção que não é de educação de jovens e adultos e por isso fica muito marcado, né? palavras outdoors, espaços que são tomados pela palavra que oferecem os supletivos, né? O supletivo é uma suplência, é uma substituição, é algo menor, enquanto uma modalidade educativa é um processo diferenciado tomando em consideração esses contextos demandantes na vida desses sujeitos. Então, é muito, muitíssimo importante que a gente diferencie as concepções que estão aí nesse embate social dentro do ministério, nas secretarias municipais, nas secretarias estaduais, na rede federal, que é a concepção da EJA enquanto um segmento do mercado demandante e que é de menor valor do que aquilo que seria a chamada educação regular. E, para isso, a gente sempre, de novo, vai escutar muitas vezes OEJA, OEJA não é simplesmente um ato falho, né? Muitas vezes OEJA significa essa concepção de supletivo muito arraigada ainda nos sujeitos e sujeitos sociais como um todo, não só os sujeitos da modalidade. E um dos papéis que nós, educadoras, educadores, temos com a modalidade e no contato direto com os estudantes e as estudantes é justamente diferenciar esse processo de entendimento do que é OEJA e do que é supletivo. E, para isso, não basta apenas um encontro e dizer não é AEJA, é OEJA, né? Mas o entendimento de concepção educativa que está por trás disso e que passa a ser uma modalidade. Surpreendentemente, nós temos secretários de governo estaduais que falam OEJA. Nós temos secretários, secretários de governos municipais que chamam OEJA, né? Então, é uma demanda de sujeitos a um processo educativo e de concepção da OEJA enquanto modalidade. Não entendam isso apenas como uma nomenclatura e que é na correção, por exemplo, de uma autoridade que repete por nove vezes, como ocorreu recentemente comigo, numa audiência, uma autoridade vinculada à educação falou OEJA, OEJA, OEJA e em determinado momento eu disse não é OEJA, é AEJA. É só isso que o senhor tem para falar? Não, não é só isso que eu tenho para falar, mas isso é essencial na concepção de modalidades. Então, assim, não à toa a gente vai olhar estados brasileiros num processo de privatização, entregando a educação a OES e tratando a OEJA como supletivo, né? E isso é muito grave, né? Então, acho que esse momento em que vocês estão aqui nesse diálogo entre muitos estados, muitas instituições e redes, eu acredito, que a gente possa levar essa contribuição entre nós, né? e que vocês no Acre, no Piauí, em Santa Catarina, em Santa Maria, em Alagoas, possam também provocar essa tensão de concepção da modalidade nos contextos em que vivem, nas redes em que trabalham, né? Com os estudantes e as estudantes que vocês têm, né? Nesse sentido, é importante, então, caracterizar que dentro do Sistema Nacional de Educação e dos Conselhos Municipais de Educação e dos Conselhos Estaduais de Educação, cabe assento, né? Dentro desses conselhos para eles, cabe a reflexão e diálogo direto com a modalidade, ou seja, com as escolas, com os sujeitos estudantes da modalidade, e esse é um outro elemento muito, muito importante que passa despercebido, né? Não importa o quão pequeno é um município, mas ele tem seu conselho, se ele está no sistema. E esse conselho precisa ter assento à modalidade. É claro que existem modalidades demandantes, muito demandantes, acho que sempre a modalidade mais, o nível, melhor dizendo, mais lembrado, é a educação infantil, e é muito comum a gente ter vários conselheiros, conselheiras da educação infantil sobre as demandas das escolas de educação infantil em oposição ao conceito de creche, né? E aí, existe uma aproximação entre esses dois elementos demandantes da sociedade brasileira, a EJA enquanto demandante de se postular enquanto modalidade e ser entendida como a EJA e não o supletivo, e a educação infantil ser entendida como processo educativo, como instituições educativas, escolas de educação infantil e não creches, né? Então, são dois dilemas muito próximos da gente, né? Na realidade, agora, pensando do IFC e de muitas das regiões de Santa Catarina, eu pessoalmente conheço mais proximamente uma determinada área de Santa Catarina, da terceira maior cidade do estado, e essa questão é muito séria, né? na compra de vagas, na questão de apropriação mais uma vez do capital privado de um segmento da educação, no caso da educação infantil. Então, não que o sistema não vá dar conta das demandas e em especial os conselhos municipais e estaduais da educação infantil, mas a gente precisa também dividir esse espaço e ser entendido como os processos demandantes sociais, né? E que os conselhos precisam pensar sobre isso. E os conselhos precisam dialogar com o movimento EJA Brasil para que possa, de fato, fazer coisas que vão ao encontro das demandas da modalidade, né? Daí eu estimulo e digo a vocês que é essencial que nos seus municípios, nos seus estados, pratiquem, façam política pela EJA, política em defesa da modalidade e que os conselhos tenham representatividade desta modalidade, desse segmento, que é tão pouco visível dentro do sistema, né? Porque pela própria legislação brasileira, o que acontece é que a educação infantil passa a ser uma responsabilidade do município, tem que dar conta disso, aí já está num certo livro desse processo e aí já acaba num processo de invisibilidade, de situação de quando vem algo de cima para baixo é que aí a gente dá alguma resposta. Não, é essencial que a gente estabeleça políticas públicas nesse segmento, nessa escala menor que são os municípios, né? E aí a escuta atenta, como o Freire nos desafia, ela é muito importante. A participação não só de docentes, mas a participação de estudantes nas políticas públicas locais, municipais e estaduais para a educação de jovens e adultos. Essa escuta e essa participação precisa se dar, né? E aí a educação infantil tem muito a nos ensinar enquanto movimento, enquanto reivindicação. E muitas vezes, não vamos esquecer de que são as mães das creches, são as mães das escolas de educação infantil que são também as estudantes da EJA, que são as demandantes da EJA. Então, recentemente, no município de São Leopoldo, na região metropolitana de Porto Alegre, a ISMED local está constituindo uma EJA para mães das escolas integrais. É uma EJA diurna, de 10 da manhã às 3 da tarde, enquanto as crianças estão no turno integral, elas terão EJA. Um projeto que recém vai começar, né? Essa semana vão ser os primeiros, as primeiras aulas, né? Mas é uma EJA demandante. Ou seja, de que a gente escute essas mulheres, essas trabalhadoras domésticas, né? Trabalhadoras do lar, que muitas vezes não estão lá no sustento financeiro, no entanto, que dão esteio para todo o processo de ganhar pão de quem está trazendo o dinheiro, mas que dá sustentabilidade do processo educativo de filhos e filhas, da manutenção da casa, né? Portanto, é fundamental que a gente pense essas políticas de EJA bastante diferenciadas. Nesse contexto, a EJA, que é jovens e adultos e que a professora Liane já me deu muita deixa dentro do sistema, né? Pelas leis brasileiras, tem dois elementos muito, de muita atenção. Primeiro, a questão da, do sujeito da EJA de ensino fundamental a partir dos 14 anos. E que, o que significa isso? O que significa esse processo de urbanização? será que a escola regular necessitava enviar tantos jovens à educação de jovens e adultos? Será que não existem questões que a educação regular tem que dar conta e não simplesmente transferir para uma modalidade específica? são trabalhadores e trabalhadoras a maior parte desses estudantes jovens da educação de jovens e adultos? São perguntas que a gente não pode deixar passar. Quando a gente vai a uma escola municipal noturna, na EJA, e que não tem adultos, que tem uma grande maioria de jovens a partir dos 14 anos? Será o lugar desses jovens? Será que não existem possibilidades de outros processos para esses jovens, para essas jovens? É a EJA esse espaço mesmo? Ao mesmo tempo, tem jovens trabalhadores e trabalhadoras, tem jovens com demandas da escola noturna, mas será que precisa ser EJA aos 14 anos? A EJA acaba sendo a única alternativa, mas porque a escola regular não pode fazer ofertas diferenciadas daquilo que é chamado tradicional da educação regular. E o que isso representa para o sujeito adulto? Para a mulher que ficou 15 anos sem estudar, 20 anos, 30 anos, para o homem que ficou 20 anos, 30 anos, 40 anos sem estudar? E para o jovem que trabalha na fábrica, no comércio, durante todo o dia e que aí sim, por um processo de pedecarização social chega na EJA. Agora, todos optam pela EJA ou a escola opta pela EJA em nome desses jovens e dessas jovens? O que está sendo descaracterizado com a caracterização nova da EJA ser juvenil? São questões que a gente tem que se perguntar e que aí o item anterior que eu falei dentro do sistema, que são os conselhos, precisam pensar sobre isso, sobre políticas alternativas de oferta a jovens que não necessariamente precisam estar na EJA. E quem são os sujeitos da EJA? dois Enegas atrás, se eu não me engano, em ponto nacional da EJA, o último foi em Santa Catarina, em Florianópolis, ano retrasado. A gente chamou trabalhadores e trabalhadoras estudantes, e fizemos, nós, enquanto coletivos dos Fóruns Nacionais de EJA, fizemos essa ênfase, a necessidade de se entender o sujeito da EJA estudante em primeiro lugar como trabalhador e trabalhador, e que são demandantes de uma modalidade que reconheça essa trajetória no mundo do trabalho. Não é um estudante trabalhador, mas um trabalhador estudante. Não é uma estudante trabalhadora, mas uma trabalhadora estudante. E aí, a exemplo do que eu falei aqui do município de São Leopoldo, a ESMED está procurando alternativas, aí sim, mães que são administradoras da casa, do lar, e que cuidam dos filhos e das filhas, e que às vezes é mais barato estar dentro de casa e o marido trabalhando, o companheiro ou a companheira trabalhando, do que estar duas pessoas fora e pagar alguém ou algum lugar para ficar com as crianças. E aí, se cria uma alternativa, uma alternativa de projeto de EJA para essas mulheres adultas, mães de crianças das escolas de turma integral. Ou seja, retomando a questão dos jovens, a gente precisa olhar mais atentamente, dialogicamente, entre as modalidades unidas. Precisam estar muitos dos jovens, das jovens que estão na EJA, na EJA? ou porque não existe uma alternativa a esses jovens e essas jovens multirepetentes que têm situações de vulnerabilidade social, emocional, que não faz com que permaneçam na EJA como um todo? Que não permaneçam na escola regular, desculpa, na escola regular, mas precisam ir para eles? Essa é uma pergunta que fica. e aí o papel dos conselhos, o papel das unidades escolares, municipais, estaduais, da rede federal, comunitárias também, de fazer uma releitura dessa realidade, de que não é simplesmente aceitar que a EJA está se juvenilizando, mas entender um pouco mais de como esse processo está se dando e por que ele está se dando, e que talvez mazelas, questões que precisam ser tocadas, feridas, que precisam ser descortinadas dentro da chamada escola regular, dariam conta dessa suposta demanda para ele. E daí a EJA poderia atender muito melhor ou esses trabalhadores e trabalhadoras que aí são demandantes da EJA. Dairel, Juarez Dairel, professor e pesquisador muito importante para a educação de jovens e adultos, faz essa tensão sobre os conflitos geracionais dentro da sala de aula, não negando as demandas, mas eu estou colocando um pouquinho mais. Aí dentro ele tem um texto belíssimo de descrição, ele observando uma aula de geografia e como se comportam as pessoas e aí a gente pode fazer um diferencial entre as gerações ali presentes. Eu mesmo sou professor da EJA, vou trazer algumas fotos aqui da EJA onde eu atuo e nem sempre eu posso dizer que jovens que estão na EJA precisariam estar na EJA. É a chamada diurna, vamos dizer que a educação regular é sempre a diurna e a EJA dentro do estereótipo é a noturna. não precisavam estar necessariamente. E aí como fica isso? Os jovens com 14 anos vão terminar o ensino fundamental com 15 e não podem entrar no ensino médio daí tem que voltar à escola chamada regular porque a legislação é muito clara no sistema nacional da questão de que são pessoas a partir dos 18 anos. E aí de novo aluno problema aluna problema não deu certo para onde vai para a EJA? Será? Será que não são elementos que a própria chamada escola regular precisa se repensar enquanto processo? A EJA não estou fazendo aqui uma apologia à exclusão dos jovens mas o entendimento de demandas necessárias e outras que não são demandas e que acabam na EJA. A EJA pode ser um elemento interessante importante mas aí é visto como salvacionista sem uma intencionalidade pedagógica é só vamos tentar parece negacionista durante a pandemia que dizia o importante não é a ciência a ciência tem que ser erro erro e acerto então toma qualquer remédio para ver se funciona não a modalidade EJA ela precisa ter seus conceitos respeitados assim como as demandas de jovens que não necessariamente estariam na EJA mas que a chamada escola regular precisa criar processos internos. Então retomando esse item 2 a perspectiva de pensar o sistema na formalidade dele ou seja dos conselhos e da representatividade da modalidade que os conselhos municipais e estaduais façam essa escuta atenta dialógica e potente de respeitar a EJA e suas demandas de entender o movimento nacional organizado que é muito organizado da EJA no Brasil através dos fóruns de EJA Brasil e que não apenas façam política pública para a EJA quando vem algo de cima para baixo mas que pense organicamente a EJA como uma demanda social reparatória necessária nos municípios e nos estados e nas redes como a rede federal. É um embate que não me deixa confortável talvez não deixa a Rosiclé talvez não deixa a professora Liane e o professor Juliano e demais colegas estou vendo aqui a minha grande amiga colega Suzana Potter que é uma lutadora pela EJA no sul de Santa Catarina dentro dos institutos federais e que a gente precisa fazer esse escuto a tempo dos movimentos dos territórios e dessas mazelas digamos assim da chamada escola regular e aí já tem que ser alternativa potente para esse trabalhador e essa trabalhadora que não teve acesso e uns 70 milhões tem que caber em algum lugar então esses 70 milhões não são só essa juvenilização esses 70 milhões eles estão em muitos segmentos em termos de geracionais e aí a gente acaba tendo que dar conta de um nível da chamada escola regular em detrimento de implementar EJA enquanto modalidade que atenda como política reparatória para quem não teve direito à escolarização no chamado tempo escola bem tudo isso está amparado em alguma coisa no que que a gente está amparado nós estamos amparados por um embate até a LDB se constituir reconhecer a EJA como modalidade né num desculpa numa então nas diretrizes curriculares num documento que são as diretrizes curriculares nacionais da educação de jovens e adultos ela é e continua sendo o maior documento regulador da modalidade em primeiro lugar antes de qualquer coisa de qualquer outro documento a gente precisa fazer a leitura e entender esse documento na sua integralidade na dúvida na hora que o conselho não tem representatividade da EJA mas que as escolas de EJA estão organizadas que docentes de EJA estão refletindo sobre a modalidade que os alunos e alunas da EJA se sentem no direito e é possibilitado um espaço de fala a gente a gente precisa consultar as diretrizes curriculares nacionais que garantem a questão dos tempos dos espaços da EJA e articula com o item dois que eu falei para vocês da possibilidade de pensar a EJA em termos sistêmicos que tem que ser respeitado e reflexionado ao longo do processo educativo que os conselhos são responsáveis que as secretarias municipais e estaduais são responsáveis portanto as diretrizes não podem ser esquecidas as diretrizes não podem ser simplesmente lembradas quando chega um documento ou uma norma de cima para baixo e querem impor algumas adaptações algum tipo de política circunstancial naquele momento então assim leiam as diretrizes curriculares nacionais basta colocar diretrizes curriculares nacionais da EJA e vocês vão encontrar não menos importante e que dialoga com as diretrizes dialoga com a LDB e nós temos o plano nacional de educação que agora em janeiro de 27 a 30 então em Brasília delegados e delegadas de todo o país estiveram elaborando o novo plano nacional de educação ainda não promulgado então a gente ainda está no decênio que termina em 2024 mas já ficamos intensamente com um trabalho intenso em Brasília e com manifestações muito contundentes dos fóruns de EJA Brasil da necessidade de um impacto política nacional de EJA e de que o documento o novo PNC o PNE perdão que o novo PNE contemple a EJA nas suas demandas específicas enquanto modalidade nesse sentido fica aí entre o 3 e o 4 entre o 2 e o 3 né uma entrelinha que é o PNE e o que ele contempla em termos de educação de jovens e adultos eu vou trazer aqui mais adiante slide aí falando das metas do PNE justamente vinculadas a EJA ainda do PNE vigente a gente como não teve a aprovação do novo PNE ainda está em processo já entregue para o ministério enfim agora a gente está esperando os passos burocráticos dentro de uma sociedade democrática que vai passar então nas instâncias para então a aprovação final do novo PNE e aí as diretrizes e o sistema precisam dialogar também com o PNE mas não não podemos esquecer que as diretrizes curriculares nacionais existem elas são essenciais não de serem lembradas mas conhecidas vasculhadas lidas relidas e para que a gente faça processo de produção da EJA com apoio do sistema local tanto municipal como estadual e também dentro das redes como é o caso da rede federal e aí a gente chega ainda tem mais uns minutinhos né Rosi a gente chega a resolução 01 de 28 de 5 de 2021 que são as diretrizes operacionais e provavelmente chegou em muitos dos municípios de vocês dos estados de vocês quem é professor professora estadual e municipal como algo que é que tem que ser engolido eu já alinhei muitas questões aí anteriormente fiz entre linhas quase óbvias sobre as críticas que o movimento EJA Brasil e as pessoas vinculadas e militantes da EJA educadores e educadoras da EJA estudantes vinculados ao movimento estudantil da EJA de que essa resolução não nos representa de que essa resolução não substitui as diretrizes e aí num sentido hierárquico sim né está a modalidade da LDBM está o sistema na representação dos conselhos estão as diretrizes como então documento máximo da modalidade e em quarto lugar está a resolução porque a resolução não é uma obrigatoriedade na leitura do movimento EJA Brasil nós temos diretrizes repetidamente tem que isso ser posto em pauta então conselhos sem representatividade da EJA vão entender como uma ordem de cima para baixo e que apenas tem que fazer essa adaptação e é o termo é alinhamento a a BNCC da EJA não não tem não tem essa obrigatoriedade não é necessário nós temos um documento maior é essencial que a gente prevale tenha como prevalecido as diretrizes curriculares nacionais o PNE e a resolução tem que ser questionada no seu processo nós estamos esperando enquanto o movimento EJA Brasil dos fóruns de EJA do Brasil do fórum de EJA de Santa Catarina do Piauí do Acre todos os estados brasileiros praticamente tem fóruns de EJA organizados e a gente já se manifestou inúmeras vezes sobre isso né de de que não tem cabimento e que continuam existindo diretrizes é uma uma contradição muito forte entre a realidade de um país em que tem diretrizes e que aparece uma resolução como essa a resolução ela entra em conflito com grande parte da essência da modalidade dependida nas diretrizes pelo parecer do professor Jamil Kuro então assim não é possível pensar EJA a partir de uma resolução a gente tem que pensar EJA a partir do seu documento maior que são as diretrizes curriculares nacionais e junto com ela está trabalhando nessa reflexão das diretrizes os conselhos as direções as coordenações as pessoas que estão envolvidas diretamente a EJA enquanto estudantes precisam ser escutadas e entendidas nesse processo nesse sentido então não vale a pena a gente dizer que a resolução é a nova realidade da EJA não não é que não é a nova realidade da EJA a EJA tem uma realidade concreta e documental que são as diretrizes curriculares nacionais e aí deixo para perguntas e para reflexões o documento nacional dos fóruns de EJA Brasil está exposto está no portal dos fóruns de EJA Brasil fórum eja.org .br basta clicar na bandeirinha do Brasil e aí vocês têm acesso aos documentos nacionais dos fóruns de EJA Brasil é o que os fóruns de EJA Brasil já se manifestaram de inúmeras formas Enquanto EJA e movimento o movimento EJA Brasil já falei algumas vezes aqui sobre os fóruns de EJA Brasil o papel que eles têm enquanto motivadores para a reflexão da EJA para a visibilidade da EJA no ano passado conseguimos no dia 12 de junho uma audiência pública na Câmara dos Deputados e Deputadas sobre a modalidade de jovens e adultos começamos num pequeno plenário que durante a sessão teve que ser mudado de plenário por excesso de pessoas lá representadas não só dos fóruns de EJA Brasil mas de parlamentares de movimentos sociais de pessoas da sociedade civil interessadas em entender o que esse movimento está dependendo que é um pouco que eu pincelei nos itens anteriores não é possível a gente pensar na EJA na consolidação da EJA sem o diálogo com os fóruns de EJA Brasil e por isso os fóruns de EJA Brasil tiveram um papel tão importante agora na CONAI de forma organizada de se manifestar e pedir também uma política nacional de EJA que nós não temos e também a revogação da resolução 01 de 2021 essencial dentro desse contexto e nós estamos aqui num instituto federal numa das instituições da rede federal técnica e tecnológica nós temos dentro da modalidade uma especificidade que é a EJPT educação profissional e tecnológica e temos então a EJA EPT que vem se constituindo desde 2018 muito marcadamente através dos encontros nacionais da EJPT não é a única coisa que o coletivo nacional da EJPT faz mas é que dá maior visibilidade já temos aqui identifiquei alguns colegas algumas colegas que estão lá que já estiveram conosco ou na coordenação da elaboração dos encontros como também na participação enquanto apresentação de relatos de experiência de pesquisa é essencial que a gente pense a EJPT enquanto a sua especificidade dentro do PNE atual o que está saindo até a vigência do próximo decênio nós temos ali a questão dos desafios e metas para a EJPT e aí nós começamos essa reflexão aqui e eu provoquei vocês justamente lá no item em fazer um diferencial entre EJA e supletivo e como o capital está se apropriando dessa demanda de modalidade e reeditando supletivos e não fazendo EJA o que que acontece parece que é dentro da EJA o que mais cresce mas cresce em que tipo de proposta de EJA ou de supletivo é uma educação profissional integrada ao currículo de formação geral é uma educação profissional de EJA que considere os sujeitos da EJA nos seus tempos e nos seus espaços específicos e não na perspectiva de algo menor porque é para gente pobre que até nem estudou tudo que tinha que estudar para a guri que repetiu muitas vezes que rodou muitas vezes para aquela senhorinha coitadinha tá bom um curso de 100 horas de 120 horas de 150 horas ela vai na escola estadual um momento e depois vai no instituto e no outro o instituto tá pensando organicamente acredito que sim é a característica dos institutos oxalá que sim mas tem o capital que a professora Liane bem lembrou o capital que transforma cada estudante em cifrona para receber verba pública oferecer um pequeno curso ligeiro às vezes de uma especificidade tão grande que é inútil né sem organicamente pensar que esse é um sujeito da EI que tá na escola estadual que está na escola municipal e que precisa ser pensado na sua especificidade de modalidade e não não estamos nos tempos modernos de Charles Chapman já passamos desse processo cordista de produção mas para alguns setores brasileiros não ou nem isso é simplesmente transformar estudantes números de estudantes em dinheiro de verba pública que vai chegar à instituição privada então essa é uma questão muito séria e o coletivo nacional da EGPT tem tensionado posto em discussão e que a gente precisa aprofundar acho que no curso de vocês né por tudo que a Rosiclé a gente conversou sobre o curso de vocês traz justamente um dos módulos da educação a EGPT como temática e que ela seja também entendida nessa tensão que nós vivemos e que os institutos são a menor fatia de presunto dentro desse sanduíche né tem salamitos muito mais salames muito mais grossos e potentes dentro desse sanduíche e que fazem todo o gosto do sanduíche e que a gente precisa retrabalhar né revisitar os papéis de quem está fazendo EGPT dentro do país e com que intencionalidade e aí repito pensando no item um dessa reflexão aqui com vocês a EG enquanto modalidade específica de tempos de espaços de avanço de escolaridade de reconhecimentos de saberes de metodologias próprias e não um passar de mão na cabeça dessas pessoas porque é um jovem multirrepetente porque é uma mulher para classes populares dita velha porque já tem 45 anos e é a avó então basta um cursinho para ela né um certificado aí qualquer nós precisamos tornar isso mais contundente né radicalizar sobre esses processos educativos da EGPT isso é essencial para a gente ter algo que seja substancial enquanto modalidade relembro relembro aqui tá quase relembro aqui então não mudou né tô olhando no YouTube e não mudou agora sim ou não entrou mudou o slide para vocês parece que sim professor então temos aí no PNE atual né o que está terminando 2024 as metas 8, 9 e 10 sobre a equalização dos anos de estudo da população de 15 e 29 anos sobre a universalização da alfabetização e redução do analfabetismo funcional e a questão da educação profissional com metas mínimas de porcentagem né equalização dessa população tem muito a ver com a com o slide anterior né quando a gente pensou aqui eu provoquei você aí dessa intenção de que é todo jovem que a partir dos 15 que precisa estar na ESA e jovens teria esse perfil ou que perfis de jovens estariam mais na perspectiva de uma educação de jovens e adultos e aí lembrando a educação de jovens e adultos para trabalhadores e trabalhadoras e que outros jovens não precisariam estar na ESA mas numa modalidade regular diferenciada a questão do analfabetismo ainda em torno de 30 milhões de pessoas metas que precisam ser alcançadas e ESA não vai encher 30 pessoas numa sala esse é outro mito também de tornar a ESA como referenciada a partir da da educação chamada regular a EJA se tiver 3 se tiver 5 se tiver até 10 é EJA essa é a perspectiva dos sujeitos da EJA as demandas são diferenciadas os números tem que ser entendidos de forma diferenciada e os sujeitos da alfabetização da EJA são um número menor em determinadas regiões estados e dentro dos estados do que em outros lugares mas não vai ser uma de 30 como as crianças não vai ser de 35 talvez não seja nem de 20 mas as pessoas têm direito constitucional sobre o direito reparatório daquilo que não foi oferecido para elas como educação pública da mesma forma a questão do analfabetismo funcional e que aí perpassa toda a modalidade do medo de se aproximar da tecnologia da autonomia de ver se entrou o seu INSS se o seu seguro-desemprego em como eu me familiarizo com as tecnologias e a possibilidade de enquanto trabalhador e trabalhadora ser autônomo nesse processo ser autônomo nesse processo e da educação profissional acabei de falar não vou tomar eu sei que o tempo está aqui apertado mas essas metas precisam ser revisitadas se retrabalhadas e as diretrizes estão aí para isso e coloquei em destaque então a meta 11 que para triplicar as matrículas de educação profissional técnica de nível médio assegurando a qualidade da oferta pelo menos 50% da expansão no segmento público e aí tem a ver mais uma vez com a questão da mercantilização da educação porque a gente está vendo esse processo de mercantilização de cursos rápidos de cursos que não atendem de fato ao chamado mundo do trabalho que certificam sem processos educativos que não dialogam com a educação chamada dos segmentos de formação geral e que a gente tem até um aumento desse processo mas mediante o que? Números que estão sendo um pouco que maquiados um pouco muito maquiados de repente a prefeitura por pressão o estado por pressão principalmente as prefeituras fazem processos que é de certificação e não de qualificação nessa trajetória da educação profissional que a meta 11 nos desafia para início de conversa dessa reflexão de hoje essa cadeia que eu estou tentando articular esse quebra-cabeça e que as peças se encaixam o documento base por exemplo do PROEJA do Programa Nacional de Integração da Educação de Ovens e Adultos da Educação Profissional ele lembra quem são os alunos e alunas da EJA que tem que estar baseado em historicidade em perfil em público alto então assim mesmo que eu estou lá na rede municipal e que agora começa a ter programas de educação profissional vocês se aproximem desse documento base do PROEJA tem de ensino fundamental tem de ensino médio e que aí algumas coisas nos indicam de como pensar esse sujeito da EJA estudante e não menos importante que os sujeitos da EJA também somos nós educadores e educadoras também somos nós professores e professoras supervisoras e supervisores orientadores e orientadoras tem muito a extensão de carga horária dos municípios e eu me torno professor da EJA professora da EJA por extensão de carga horária municipal estadual mas eu preciso incorporar esse diferencial de modalidade e de entender esses sujeitos nas suas historicidades nas suas características de classe social de gênero de grupo de orientação sexual de grupo de etnicidade né então o que é estar com estudantes da periferia o que é estar com mulheres na sua maioria o que é estar com um grupo que tem indígenas o que é estar com uma maioria de pessoas negras ou com uma minoria de pessoas negras uma maioria de pessoas brancas o que significa isso enquanto sujeitos da EJA e eu sou branco eu sou negro eu sou pardo sou a mulher negra sou a mulher branca que está lá na frente esse diferencial enquanto dialógico de que os sujeitos da EJA são estudantes mas também somos nós educadores e educadoras não só quem está na sala de aula mas quem está no suporte da sala de aula também do atendimento na secretaria no atendimento da entrada da instituição escolar do colégio do instituto da escola né a gente precisa articular esse essas complexidades para de fato se aproximar da EJA enquanto modalidade divido algumas imagens de você com vocês aí da onde eu trabalho né e dos colegas então é colegas companheiros companheiras estudantes da EJA né que através do do que é o ressignificado da EJA enquanto modalidade para quem realmente é demandante enquanto trabalhador e trabalhador chegar nesse momento né de conclusão e aí conclusão de que tem conhecimento construído né como mulher negra como mulher da periferia mesmo que branco como pessoa do APCD mas eu preciso né construir essa trajetória que seja de dignidade que seja de dignidade que seja dignificante muitas das estudantes que nós temos na EGPT no campus que eu trabalho que é o campus Sapucaia do Sul já tem o certificado do ensino médio lá do mercado lá do capital que pagaram 500 reais 600 reais para ter em alguns meses o ensino médio completo mas retornam para o Instituto Federal porque se dão conta em algum momento de que conhecimento não existe tem um certificado mas não tem conhecimento e aí o diferencial que é esse momento da formatura né de estar presente de corpo e alma no sentido de que eu aprendi e constituí novos conhecimentos de que se eu sou uma mulher da periferia branca ou negra que eu sou um jovem PCD e que há quase aos 30 anos eu agora posso e sei aprendi é isso muito obrigado na verdade eu ia introduzir umas outras imagens de um grupo que está trabalhando nesse momento essa noite e acabou que não deu tempo porque as imagens chegaram agora mesmo mas ao longo das perguntas aí eu posso responder muito obrigada professor Guilherme estava aqui me deliciando com a sua fala e ao mesmo tempo quando nós ouvimos todas essas questões né relacionadas a EJA é um momento de grande reflexão e ao mesmo tempo de indignação então nesse momento só só voltando um pouquinho estão abertas né está aberto o chat para as colocações as perguntas fiquem à vontade eu penso que todos assinaram a lista de presença né qualquer coisa pode ser colocado novamente no chat e eu resumiria Guilherme se é possível resumir talvez eu colocaria como palavra-chave aqui a questão da nomenclatura o EJA talvez a partir do momento que nós tenhamos esse entendimento de que a EJA nós passaríamos a entender muitos desses outros fatores pontuados aqui desde a questão da juvenilização né quando eu iniciei minha vida profissional eu atuei em turmas de educação de jovens adultos isso em torno de 25 anos atrás e eu ouvia isso que um cursista colocou aqui no chat e eu peço licença para leitura ele colocou assim infelizmente alguns diretores esperam e até mesmo aterrorizam os estudantes jovens dizendo ano que vem você completa 15 anos eu vou te mandar para a EJA lá no início da minha vida profissional eu trabalhava no diurno né então há 25 anos é algo recente ao mesmo tempo podemos dizer que não né porque poderíamos ter evoluído um pouco mais com relação a essa modalidade de ensino e eu no ensino diurno eu trabalhava com o ensino regular o ensino noturno então era a EJA e até hoje né nós temos entendido o ensino noturno né a EJA e no ensino regular eu ouvia mais ou menos isso não Riziclera ia ser indisciplinado logo logo nós vamos nos livrar ele vai para a EJA e lá na EJA eu estava né também atendendo esse aluno né com esse aluno que porque não demos conta lá no ensino tido como regular e aí lá na EJA qual é o meu papel né enquanto professor para atender para atender esse aluno que eu não atendi lá no ensino regular e todo esse conhecimento da legislação dos documentos oficiais né que você pontua eu penso que muitas vezes está ainda um pouco distante do poder público talvez e de nós enquanto educadores também e aí essa questão do do A EJA seria aliás o EJA né seria muito melhor entendido se tivéssemos esse conhecimento histórico né no nosso primeiro módulo do curso nós abordamos sobre a história da EJA no Brasil então e o Miguel Arroyo traz muito disso né a importância do professor conhecer toda essa história da EJA e onde está situada a EJA hoje então quando eu digo que o EJA enquanto resumo da palestra ou palavra-chave eu entendo por trás disso a questão da EJA ser vista enquanto mercado a questão dessa juvenilização que nós temos e a questão de precisarmos nos conhecer melhor talvez enquanto sujeitos sociais que fizemos parte né dessa dessa modalidade de ensino no momento que eu estou em sala de aula eu preciso conhecer além dessa diversidade do aluno que chega a mim eu me conhecer enquanto sujeito a minha formação porque eu entendo que a partir da minha formação eu saberei lidar com toda essa diversidade que estará presente em sala de aula saber lidar também é bem delicado né eu diria que entre aspas né porque saber atuar é uma diversidade muito grande quando você fala desse que foi banido talvez entre aspas lá do ensino regular e está na EJA e aquele que hoje está tendo oportunidade com 60 anos talvez de ser alfabetizado então o nosso papel assim é muito complexo e eu penso que nós precisamos ir muito além de não fechei minha carga horária no diurno vou para o noturno né enfim eu acho que é um assunto assim que a gente ficaria mais um bom tempo aqui conversando mas eu vou deixar à vontade os cursistas e eu vou observar se tem apontamentos aqui questionamentos e aí o professor Guilherme fica à vontade eu faço a leitura professor Guilherme e cada uma você comenta ou no final você faz as colocações eu anotei algumas coisas aqui que eu estou acompanhando o chat lá no YouTube aí no YouTube e acho que dá para comentar algumas coisas que tenha dialogam com a tua questão também tá então eu deixo à vontade acho que eu não faço a leitura né é pode ser você vai acompanhando o que eu estou respondendo de repente me passou alguma coisa né então acho que primeiro a tua questão de oeja a eja né gostei disso né do que que materializa o eja né nesse equívoco intencional ou não do supletivo e não da eja enquanto modalidade só que na intencionalidade nos agentes que fazem intencionalmente o eja né a supletivização podemos dizer assim da modalidade é para mercantilizar e que aquele modelo é muito melhor e aquele modelo de que não é as especificidades desse tempo desses espaços dessas pessoas trabalhadores trabalhadoras jovens que precisam estar no mercado de trabalho ou ali o chamado mundo do trabalho e que tem uma potencialidade reflexiva muito legal de repente vocês levarem isso para o curso né e fazer essa discussão aprofundada de que por que se ainda propaga tanto o eja e não a eja né e que que está por trás enquanto concepção e aí os níveis são muitos né desde como eu disse das autoridades máximas como secretários secretárias de estado até colegas que estão no dia a dia da sala de aula e continuam na concepção do hoje tem uma pergunta aqui sobre a e gpt com ead né eu acho que e aí uma pergunta da Ana Cláudia eu não anotei o nome da pessoa mil perdões mas eu anotei da Ana Cláudia Ferreira que ela também vai na mesma direção enquanto o movimento eja Brasil e da dos fóruns de eja Brasil nós temos posição tirada no último e-n-eja em Florianópolis documento como eu disse falar no portal dos fóruns de eja Brasil é o posicionamento é que a eja tem que ser 100% presencial esse é é para pôr em questão é para criar um debate é para fazer uma reflexão é para outro ponto dentro da régua não sei eu acho que vale a pena primeiro ler o documento saber os posicionamentos dos fóruns de eja Brasil quanto a esse aspecto né é porque o que o o que o mercado o que o capital está oferecendo uma vez por semana uma vez por semana a constituição da eja não é só sobre o sentido da reparação da questão da construção do conhecimento da socialização do fortalecimento das identidades étnico-culturais do empoderamento das mulheres e não é isso não é uma estrutura fordista de produção da educação que você vai fortalecer esses processos ao mesmo tempo tem demandas essas pessoas tem demanda que muitas vezes frustam os educadores e as educadoras idealistas desde a forma como o o vigia recebeu a pessoa lá na porta por ser gorda por ser negra por ser velho no conceito dentro da própria classe popular que o vigia é e que olha esse velho está fazendo aqui o que essa que essa vovó quer aqui o que essa moça com essa saia quer aqui isso é um processo de acolhimento e aí é de acolhimento também e uma vez por semana eu não vou conseguir constituir esses processos educativos da chamada pedagogia do cuidado né tem uma uma dissertação de mestrado da professora Margarete Noor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul justamente que analisa o curso EJA de Sapucaia toma como referência algumas alguns teóricos eu lembro que ela latino-americanos e latino-americanas e justamente na perspectiva desse entendimento de uma EJA do acolhimento de uma EJA da pedagogia do cuidado né a EAD responde ao ritmo do capital não responde às necessidades de classe popular a classe popular vai obedecer e vai se certificar mas depois quando ela se der conta de que é um certificado em vão se nós estamos falando na meta de da questão do analfabetismo funcional a gente está falando de que de acesso a tecnologia de entendimento de processos construtivos do conhecimento através da mediação de equipamentos mas se a pessoa não teve nem direito de ir aos bancos escolares a ter a vivência por que que agora é destinado a mim uma vez por semana ir naquela instituição para fazer uma provinha para fazer um teste e não se deu o processo educativo de identidade de grupo de empoderamento de gênero de fortalecimento das identidades étnicas de ser preto ser preta no Brasil de ser pardo no Brasil a EAD ela é perigosa e por uma modalidade que está trabalhando na perspectiva de uma dívida social de pessoas que não tiveram acesso a esse processo não é possível não é possível o Odair escreveu não sei se provocação ou no entendimento dele ele escreveu assim o aluno fica melhor no EJA muitas vezes eu acho que o relato da própria Rosicler vai jogar você ameaçado eu vou te botar na EJA se eu não passar esse ano vai para a EJA ou na conversa de sala de docentes já não tem condições tem que ir para o noturno tem que ir para a EJA e se fica grávida na EJA não aí nem serve na EJA aí faz alguma coisa mas ela vai se sentir mal e vai para fora nem na EJA ela vai ficar porque ela está há 16 anos e grávida que isso e moral está por trás disso e conceitos de sociedade de comportamentais estão por trás e que a EJA não acolhe esses processos muitas e muitas vezes são processos de exclusão porque não permanecem na EJA o que a gente nós fazemos muito buscativo no nosso campo de estar nas escolas de escutar as escolas de também saber porque os estudantes não estão vindo e a buscativa se dá em parcerias como a Secretaria de Desenvolvimento Social os CRAS o contato direto com o estudante ou com a estudante e aí o que a gente tem muitas vezes é de que essa buscativa não funciona em jovens porque os jovens nessa marca de que eu fui posto na EJA de que eu fui induzido induzida para a EJA porque eu já não servia no diurno eu incomodava no diurno vocês acham que isso se apaga no contexto do noturno da EJA não muito difícil é o Daír eu não não vou negar a tua expressão a tua o teu testemunho né porque de fato pode ter esses casos eu também tenho desses casos assim dentro da sala de aula que eu trabalho da EJA mas isso é a maior parte dos casos qual o entendimento dos que estão deslocados deslocados né que foram postos na EJA e aí até com situações mais democráticas né dentro dos institutos que tem que ter editais e tal aí abre um edital para passar para a EJA mas foi feito para esse jovem para essa jovem não ir para a EJA né e por que abrir esse edital de uma forma tão assim na naturalização pelas tuas características vai para a EJA se sinta à vontade vai para a EJA tem os dois movimentos tem movimentos da ameaça do diretor da ameaça da supervisora ou das indiretas e dizer ah não cabe mais aquilo que é tão grande no meio dessas crianças melhor de noite são palavras explícitas ou implícitas depende de elas podem ser ditas de muitas formas ou também posso fazer um edital e dizer está aberto olha só ou não está te encaixando né então se encaixa aí ali é melhor então vou daí acredito eu acho que esses casos também tem que ser estudados e que eles devem ter alguns padrões né de características que talvez vá ao encontro por exemplo da perspectiva de jovem trabalhador e trabalhadora ou vai na perspectiva de uma responsabilidade dentro da sala da casa que a gente desconhece né daí a lâmina que eu coloquei ali de reconhecimento desse sujeito é muito importante eu estou lendo eu não sei se eu perdi mais algum eu vou destacando aqui enquanto isso professor Guilherme alguns colocando aqui sobre a importância desse acolhimento né dos alunos da EJA outros colocando sobre a questão do número de alunos né que as instituições esperam pelo que eu entendi na colocação normalmente o número elevado mas o professor pontuou né dois cinco dez alunos tem o direito e e aqui foi destacado pela professora Letícia em relação a EGPT qual a sua posição sobre os cursos de EJA de qualificação profissional e EJA técnico integrado enquanto instituição federal nós temos essas duas né ofertas nós temos tanto da qualificação profissional quanto da de integrado e talvez juntando com essa pergunta a seguir ela coloca como garantir a permanência de alunos em cursos longos mais de dois anos 100% presencial sem cargo horário em AD então enquanto o coletivo nacional da EGPT a gente também tem posicionamento o primeiro de que a função reparatória da EJA né que aí é do movimento EJA Brasil quem milita pela EJA defende a EJA em primeiro lugar tem que ser de avanço de escolaridade e essa é uma questão fundamental então cabe aos institutos federais as escolas vinculadas essa promoção inclusive na lei de fundação da rede federal está escrito lá que 10% das vagas devem ser destinadas à EJA vinculada à educação profissional a EJA integrada por quê? porque nós nós enquanto rede federal temos uma excelência de processos educativos de infraestrutura de apoio como assistente estudantil através da alimentação de transporte e outros benefícios que faz com que a educação essa que reconhece o sujeito mulher que ficou 15 20 anos sem estudar que eu sou preta que eu sou preto e eu não estudei e que eu preciso me entender nesse processo é dentro de uma educação integrada ou seja os segmentos da chamada educação geral as chamadas disciplinas da educação geral mais educação profissional é que vão constituir essa reconstrução essa ressignificação da minha vida e aí o que a gente tem nos cursos de formação inicial e continuada é o aligeramento desse processo não de que a gente faz mal a gente faz ruim mas a gente não faz exatamente aquilo que é a proposta a gente não está promovendo o avanço da escolaridade aí muitas vezes a gente escuta assim também não mas a gente está sensibilizando para que as pessoas vão então para a EJA só que isso muitas vezes eu escutei de um tecnocrata a política pública se faz assim a gente tem etapas só que há quanto tempo desde 96 e aí vem Pronatec vem Certifique vem PIC vem EJA PIC e aí na verdade quando vai chegar a esse outro passo é qual a intencionalidade institucional a intencionalidade do grupo de docentes de fato promover a função primeira da EJA que é avanço de escolaridade e avanço de escolaridade na rede federal nas escolas vinculadas tem que ser junto com a formação geral agora o processo tem da questão que eu falei também da acolhida da pedagogia do cuidado referencia aí com a dissertação da professora Margareth Noro de que a gente precisa criar trajetórias tanto de currículo quanto do dia a dia do chamado currículo oculto que essas pessoas vão permanecer nesse cuidado da busca ativa permanente de saber por que que eu não tô por que que eu tô em silêncio por que que eu de repente sumi o semestre tá quase acabando e de repente eu sumi bem teve um vendaval teve uma tempestade eu morava eu morava em uma ocupação e a árvore caiu em cima do meu barraco ou eu ou eu reconstruo pra ter uma casa que eu tô morando de favor ou eu não vou ou eu vou pra escola agora eu tenho que fazer uma opção eu tô desempregado há tanto tempo acabou o meu seguro de desemprego e agora eu tenho oportunidade de trabalhar no turno de seis a meia-noite eu vou ou não vou claro que eu vou e aí os pactos tem que ser outro é modalidade tempos e espaços específicos e a escuta tem que existir e isso é busca ativa também e eu enquanto coordenação de curso eu enquanto docente tô com esse esse ouvido essa escuta atenta pra que saiba essa situação registre e acompanhe e se eu não é papel da escola do instituto do colégio fazer isso a gente pode contribuir em encaminhamento junto à secretaria de desenvolvimento social junto ao CRAS junto à secretaria da mulher as complexidades são muitas por isso é EGIA assim como tem complexidades da educação infantil quando eu comecei o segundo ponto foi esse dos extremos aí do sistema da educação básica entre educação infantil e EGIA e que tem demandas muito próximas no sentido de que eu preciso das especificidades demandantes dessas modalidades do nível e da modalidade portanto eu tenho que dar conta disso e não pode ser de um formato repartido eu sinceramente só conheço um caso dentro dos institutos das escolas vinculadas em que é pensado junto os cursos de formação inicial e continuada com o instituto que é no IFAR no Instituto Federal Parroquídea mas é uma exceção é uma grande exceção ou na experiência do IFESUL com São Leopoldo tem funcionado mas porque há uma amálgama muito grande entre SMED Secretaria Municipal de Educação e coordenações dos cursos FIC mas de qualquer forma o instituto não está promovendo o avanço de escolaridade quem está promovendo o avanço escolaridade é a Secretaria Municipal de Educação e aí o capital o que interessa também aos números um vira dois uma pessoa viram duas porque agora é matriculada na rede municipal enquanto ensino fundamental e de ensino fundamental e é matriculada no instituto enquanto curso de formação inicial e continuada estamos batendo uma meta não necessariamente quase em quase todos os casos não e a gente não está fazendo não é função dos institutos das escolas vinculadas e do colégio Pedro II junto com os CEPETS que acompanham a rede federal fazer uma ação social a gente tem que ter intencionalidade educativa e intencionalidade educativa em primeiro lugar é a vantagem de escolarização e aí como fica a questão da educação profissional e tecnológica integrada ao ensino médio não fica basta muitas vezes dizer temos altos índices de educação profissional na EJA mas é nessas parcerias em quem está promovendo o avanço da escolaridade é o município ah é só sensibilização tá me mostra os resultados onde estão os resultados onde estão os resultados no sentido de que e aí chegaram na educação média integrada ou vão optar pela EAD lá de uma vez por semana porque o nosso próprio processo foi de uma vez por semana então eu não reconheço então essas complexidades a gente precisa considerar e a rede está num momento bastante complexo quanto a isso e os encontros nacionais da EGPP justamente são para trazer essas tensões para provocar esses diálogos e nas redes municipais mais uma vez aí chego lá no item 2 do sistema né da minha fala e é pensar como isso está sendo feito dentro da rede municipal estadual nem se fala mas aí é a maior precariedade que a gente tem são as redes estaduais Obrigada professor Guilherme muitas colocações aqui eu penso que mas a maioria das colocações aqui talvez assim não de forma tão pontuada mas de alguma forma foi abarcada pela sua fala alguns colocam sobre a questão de que ofertam a EJA que normalmente são turmas de 3, 5, 8 alunos né o número de alunos que concluem alguns destacam a questão de currículo né não sabemos não conhecemos o currículo da EJA outros destacam a questão dessa sensibilização desse acolhimento que precisamos ter muitos parabenizando pela sua fala professor Guilherme eu penso que podemos ir para as considerações finais né diante do horário professor Guilherme então eu deixo a vontade para as considerações finais muito obrigado Rosiclé fico muito feliz já agradecendo por esse encontro aqui esse diálogo aí com vocês de todo o país e que a gente consiga se encontrar aí no movimento EJA Brasil dos fóruns de EJA e também nos encontros nacionais da EGPT que não é exclusivo da rede podem participar esse ano temos encontro nacional da EJA dos fóruns de EJA Brasil que vai ser em Belém do Pará e temos o encontro nacional da EGPT que vai ser no Rio Grande do Norte no IFRN então temos dois grandes eventos importantes para quem é do sudeste e pessoas de São Paulo então agora vai ter o EREJA sudeste encontro regional da EJA do sudeste e outros EREJA também estão sendo organizados porque para participar do encontro nacional da EJA é necessário que você participe então dos encontros regionais das cinco macro-regiões do país e no encontro nacional da EGPT em breve terão notícias aí sobre datas o lugar já disse para vocês que é no Rio Grande do Norte vai ser em novembro final do mês de novembro e também abertos a apresentação de relatos de experiência e pesquisas tá eu queria pontuar uma questão muito importante sobre os números né Rose Clare falou antes e agora novamente que é a questão de que as turmas concluem com três, cinco alunos eu contextualizei essa demanda social desses grupos de ser trabalhador ou trabalhadora adolescente ou pessoa adulta ou pessoa idosa na necessidade de sobreviver e que há diferente da educação regular sujeitos da EJA né demandantes trabalhadores e trabalhadoras não importam que geração é muitas vezes em um caso número significativo tem pesquisa sobre isso se afastam mas não evadem mais uma vez a modalidade é posta na vala comum junto com a educação regular um adolescente uma criança evade um adulto um jovem adulto um adolescente da EJA nas perspectivas de demandas de mundo do trabalho de demandas sociais étnicas culturais muitas vezes se afasta e aí a busca ativa é essencial nós tivemos um caso no campus em que eu trabalho em que uma estudante ficou dez anos afastada do curso e se formou ano passado na primeira formatura do ano passado nós temos duas formaturas por semestre mas por quê? porque houve esse diálogo essa busca vamos lá você vai voltar quando você vai voltar? quando você pode voltar? o que está acontecendo? então esse entendimento ele é muito importante então talvez entraram vinte formaram cinco mas os outros quinze não ficaram para trás necessariamente relembra as diretrizes tempos e espaços próprios da modalidade e aí já é demandante disso e aí a gente tem que ter esse olhar na perspectiva do retorno porque algo foi priorizado porque a minha demanda é outra eu não sou uma criança eu não sou um adolescente descompromissado eu sou um adolescente trabalhador porque eu tenho cargas emocionais fortes dentro do núcleo familiar ou da comunidade e que faz com que eu me afaste e reaproxime na prefeitura municipal de Porto Alegre durante as as administrações populares que a EJA foi implantada enquanto modalidade existia o afastamento pactuado então isso é muito importante dizer olha consegui um bico vou ficar 15 dias fora olha vou 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 trabalhar na feira X que é muito importante precisa muita gente para limpeza muita gente para trabalhar inúmeras coisas do serviço de alimentação de segurança etc é um mês e meio de trabalho eu vou claro que você vai isso a gente ter esse acompanhamento é fundamental então para ser EJA para nos entendermos enquanto sujeitos da EJA nós educadores e educadoras aqui tem estudantes talvez de graduação também e que aí nas graduações algumas obrigatórias em outras não e isso é pauta dos fóruns de EJA Brasil isso é pauta do coletivo nacional da EJA que todas as licenciaturas tenham disciplinas obrigatórias da EJA que a gente se entenda enquanto sujeitos da EJA também educadores e educadoras da EJA somos sujeitos da EJA não no papel de educandos e educandos mas de educadores e educadoras e para isso a gente tem que ter essa sensibilidade e esses processos de entendimento e não cair facilmente nas hierarquias de que é assim porque veio lá de cima não não é momento de revisão de currículo não é momento da gente entender que a EAD é a resolução de tudo sem a gente entender o que é a modalidade do qual nós chegamos por opção ou fomos postos por uma e postas por uma extensão de carga horária vamos diferenciar se eu não posso ser alfabetizador de crianças ou alfabetizadora de crianças porque exige uma especificidade se eu não sou um educador de estudante PCD portadora de deficiência e preciso de instrumentalização de reflexão de apoio eu para ser educador educador da EJA também preciso das minhas especificidades desejo uma boa noite que tenha sido proveitoso para vocês e foi muito bom estar aqui com a Rose Clare Juliano não pode estar mas companheiros e companheiras que estão defendendo a EJA e que prontamente o IFC também consiga estar nesse processo mais profundamente de fazer a EJA em diversas possibilidades até lá e deixei meu contato para quem quiser continuar o diálogo muito obrigado professor Guilherme poderíamos ficar aqui mais algumas horas lhe ouvindo mas diante do horário precisamos encerrar peço desculpa alguma questão que foi algum apontamento aqui do chat que não foi possível fazer a leitura muitos parabenizando agradecendo pela fala professor Guilherme e dizer que foi um momento de grandes reflexões que tenhamos mais oportunidades como esta então agradeço o IFC agradeço imensamente pela tua disponibilidade em estar aqui conosco nesta noite professor Guilherme muito obrigada agradeço os professores agradeço de modo bem especial aos cursistas e que essa seja a primeira de muitas reflexões que tenhamos no decorrer do nosso curso então muito obrigada pela participação de todos pela presença obrigada nosso técnico que esteve aí nos bastidores o Carlos obrigada Carlos obrigada a todos e continuamos então a nossa reflexão no decorrer do curso obrigada a todos e boa noite obrigada professor Guilherme até mais boa noite